Bom dia! Sexto B, que saudade, é místio? Senti saudades. Como é que estão todos vocês? Todos bem? Alguém está doente? Está doentinha aí? Não, está todo mundo saudável? Como é que está? Tudo bom. Tudo bom, né? Eu também. Que bom. Muito bem. Ok. Bom, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos começar já. Empolgadíssimo. Eu estou empolgado. Espero que vocês também estejam. Fim do mês eu já combinei com o meu amigo estrangeiro. Eu tinha falado com vocês. A gente vai marcar um dia na última semana do mês para ele entrar no chat aqui com a gente na aula. Ou então, não sei, marcar um horário fora da aula para que outras salas também possam participar. Enfim, ter mais gente. Não sei. A gente vê. Eu queria que vocês já fossem preparando, gente, cada um. Só uma pergunta. Rabisca aí no caderno de vocês. Escreva aí no caderno uma coisa que vocês queiram perguntar. O nome dele é Adam. Ele é da Irlanda. Ele fala inglês, obviamente. Lá se fala inglês, né? E vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem sobre o país deles, sobre o que eles comem, o que eles estudam, o que eles fazem, qualquer coisa. Só que tem que perguntar em inglês. Então, vocês vão escrever a pergunta em português. Depois vocês vão tentar traduzir por vocês mesmos ou pelo Google Translator. E aí vocês me mandam para você olhar se está certinho, para a gente não errar na hora, né? E aí eu corri, se tiver que corrigir, mando para vocês. Gravo a pronúncia. E aí vocês já vão escutando e vão treinando para no dia, no final do mês, vocês já fazerem a pergunta para ele. Vai ser top, né? Vai ser muito bom. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Olha como é a guia que eu estou. Vamos ver se chega aí. Chegou para vocês uma telinha diferente? Yes. 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 Muito bem. Então, eu gosto de ver que vocês estão todos falando em inglês aí. Yes, good morning. É isso mesmo, gente. Tem que mergulhar na língua nova, né? Exatamente. Senão ela não grava na cabeça da gente. Muito bem. Gente, eu queria que vocês me dissessem aqui, em português mesmo, por enquanto. O que vocês estão vendo? Que objeto é esse aí na tela? Uma jaqueta. Uma jaqueta vermelha. Qual é a cor? Vermelha. Red. Isso. É vermelha. É red. Por que é que eu digo em português jaqueta vermelha? E em inglês eles dizem vermelha jaqueta. Alguém lembra? A gente comentou isso alguma vez. Porque no inglês a segunda palavra começa em primeiro. E isso, no inglês, o adjetivo, a qualidade, a característica do objeto, da pessoa, ela sempre vem antes. A gente costuma dizer, em português a gente usa depois, né? A gente diz primeiro o objeto, depois a gente diz como é esse objeto. Se é verde, se é grande, se é pequeno. E eles não, eles falam o contrário da gente. A gente fala o contrário deles. Então, the red jacket. Alguém consegue me dizer o que essa frase está dizendo? Professor, eu vou fazer aula... Opa, fechou a mensagem. Deixa eu ver aqui. Professor, eu vou fazer aula de inglês aqui perto, onde moro. Aí eu vou ter duas aulas. A do senhor. Eita, que coisa boa, Beatriz. Que bom, né? Que bom. Que bom. Fantastic. Muito bem. Então, vamos lá. Palavra por palavra. Vocês conseguem me dizer o que significa cada uma? D. A jaqueta vermelha. Isso. Olha o sotaque bonito. D. Que seria U ou A. U ou A. No caso, A, né? Porque é a jaqueta. A jaqueta vermelha. The red jacket. Muito bom. Escutem aí, galera, a pronúncia. Que eu vou já pedir para vocês repetirem. Escutem bem com atenção. The red jacket. Porque aí é a pronúncia do americano mesmo. Então, é melhor do que a do professor, né? Que por mais que eu estude, por mais que eu tente ser o melhor, mas eu não sou americano. Então, minha pronúncia nunca vai ser 100% igual. Vai chegar perto. Mas é bom a gente sempre escutar o americano. The red jacket. Agora vamos repetir comigo. The red jacket. The red jacket. Jacket. Isso. Jacket. 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 Muito bem. De novo. De novo. The red jacket. The red jacket. Agora, se eu quisesse dizer, em vez de the red jacket, a jaqueta vermelha, eu quisesse dizer o cachorro vermelho. E aí? Como ficaria isso? Dog. The dog. The red dog. Dog. Isso. The red dog. Se eu quisesse dizer o professor vermelho. Eu estou de vermelho mesmo hoje. O professor vermelho. E aí? The red teacher. Red teacher. Isso. The red teacher. Lembrando que a característica sempre vem antes, né? Não posso dizer o professor vermelho, the teacher red. Não. The red teacher. Muito bem. E se eu quisesse dizer o gato vermelho? The red cat. Se eu quisesse dizer agora, em vez de u, eu quero dizer feminino. A. A casa vermelha. The red house. E isso é a mesma palavra, né? Porque o de significa u ou a, né? The red house. Muito bom. Vocês são tops, né? Vocês são feras mesmo. Não erram, não. São danados e danadas. Muito bem. The red jacket. Agora, vamos à próxima. Lily is in a store with her friend, Zari. Bom, nessa história, nós temos dois characters. Character quer dizer personagens, tá? Que é a Lily e o Zari, né? Então, Lily e Zari. Vamos ver o que é que eles estão fazendo e onde eles estão nessa história. Vamos ouvir. Lily is in a store with her friend, Zari. Ok. Alguém consegue deduzir alguma coisa antes de eu revelar? O que é que essa frase, ou pelo menos um pedaço dessa frase quer dizer? What it means? Isso. Dá pra entender alguma palavra, pelo menos, assim? Alguém lembra alguma palavra? Porque tem palavras que vocês talvez não conheçam mesmo, né? Normal. Eu só conheço que é amigo. Pronto. Friend, a gente sabe que é amigo, né? Store. Alguém lembra o que é store, não? História? Parece história, né? Não, mas história é com Y no final. É muito parecido. Não é. Nesse caso, store com E, gente... Loja. Loja. Quem falou? Vitória. Eu tinha uma anotação no meu caderno que o senhor falou disso. Isso. Sempre anota. Eu tô sempre com mil papéis aqui na minha mão, anotando tudo. O que eu acho que eu não vou lembrar, né? Então, palavras que vocês não conhecem, gente, anotem. Até porque vai ajudar vocês na tarefa. Ó a dica de amigo, né? Palavra que conhece, ok. Tá na cabeça. Não precisa anotar. Mas palavra que não conhece, anota aí. Faz uma listinha aí no caderno, na tabelinha. Isso vai ajudar na tarefa de hoje, tá? Ninguém ouviu, ninguém ouviu. Bom, então vamos lá. Vamos uma por uma pra gente revisar. Férias a gente esquece mesmo. É normal. Nós temos aqui o es, o es, né? Que é som de E, mais E, es. Que significa é ou estar. É o nosso verbo to be, né? O é ou está. Então, Lili é ou está in. O in, gente, significa em. Mas é o em quando você quer dizer que está dentro de algum lugar. Então, eu posso dizer Lili está em ou Lili está dentro. Pode ser, tá? A letra A. Essa aqui vocês sabem. Eu tenho certeza. Nós fizemos prova, estudamos, revisamos. Pelo amor de Deus. Não me faz vergonha. O que é que significa o A? Uma ou uma, né? Então, vamos juntar aqui as peças. Lili está em ou dentro, né? De uma... O quê? Loja. Isso. Então, Lili está em uma loja ou Lili está dentro de uma loja? O E. Lili está dentro de uma loja. Uau. Quem falou com primeiro aí? Vitória. Vitória. Com. Uau. O F quer dizer com, né? Her. Her é uma palavra de posse. Para indicar que alguma coisa... Seu. Seu amigo. Pode ser seu, mas ele é mais... Ele é mais usado como dela. Dela. No caso, não dá para ser seu, na verdade. Poderia até ser sua. Sua no sentido de dela, tá bom? Porque é feminino. Então, assim, vamos juntar as peças. Lili. Deixa eu tirar aqui esse loja. Lili está em uma loja com... Opa. Sua amiga ou amiga dela, tá? Então, a tradução de her é dela. Às vezes, pode ser sua. Dá na mesma, tá? Zari. Então, tem duas amigas aqui. A Zari e a Lili. Vamos ouvir mais uma vez? Só escuta. Lili está em uma loja com seu amigo Zari. Agora, vamos quebrar essa frase em vários pedaços e vocês vão repetir comigo. Vamos lá. Quero todo mundo repetindo, para todo mundo aprender a falar bonitinho, tá certo? Quero ninguém de fora, para não ficar para trás. Não. Todo mundo aqui, top. Lily is in. Só esse pedaço. Lily is in. Lily is in. Todo mundo, vamos lá. Lily is in. Lily is in. Isso. I store. I store. I store. Ok. I store. With her. Duas palavras de som difícil, mas a gente consegue. With her. Isso. Uau. With her. With her. Isso. Muito bem, Fernanda. With her. Friend. Professor, Gael, estou na conta da minha mãe. Desculpa, eu olhei para o nome do celular, Gael. Muito bom, Gael. Desculpa aí, amigão. É verdade. É porque eu tenho mania de olhar para o nome do celular, né? E vocês usam, às vezes, o celular dos pais. Não dá para botar o nome de vocês, né? Aí eu me atrapalho, desculpa. Mas pode me dizer, pode chamar a minha atenção, viu? Quando eu errar. Eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Então, Lily is in. I store with her friend, Zari. Então, Lily está na loja com a amiga dela, Zari. Escutem de novo. This store is expensive. Mais uma vez. It's not expensive. Mais uma vez. This store is expensive. Só uma... Antes de vocês repetirem, só uma sugestão. O X, gente, é sempre o som de X. 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 Expensive. Expensive. É igual o X-men. Não tem lá o X-men dos mutantes, né? Do desenho, do filme, do Wolverine. Então, é X-men. É X, né? É o som de X. Mesma coisa aqui. Expensive. Tá bom? Então, ó. Aqui o I, geralmente, em inglês, ele vai ter som de E. E. Não é sempre, mas na maioria das vezes é, ó. Aqui não é this. É this store is expensive. Tá vendo como os is todos tem som de E? Então, this store is expensive. Vamos ver se vocês conseguem fazer lembrando do som de E, em vez de I. Tá bom? Então, vamos lá. This store... Vocês. This store... This store... Is expensive. Beautiful. Agora, vamos tentar a frase toda. Atenção. This store is expensive. Vocês. This store is expensive. This store is expensive. Very beautiful. This store is expensive. Agora, o que significa? What means? Means quer dizer significa. What means? Essa loja é... Não sei o que. Expensive. Tem muita grana. Quase. É só uma pista. Muito cara. Muito cara. Isso, Gael. Foi o Gael que falou? Eu nem vi direito. Gael. Isso, Gael. Muito bom. Essa loja é muito cara. This store is expensive. Muito bem. Ok. Yes. Aí, a amiga dela confirma, né? Confirmation. Yes. O que é yes mesmo? Sim. Isso. Uau. E aí, ela se surpreende. Uau, né? O nosso uau é uau. O deles é w-o-w. Mas é o mesmo som, viu? Uau. Então, quando estiverem falando no WhatsApp com um amigo estrangeiro, vocês botem uau quando vocês se surpreenderem. This red jacket is perfect. Pronto. Agora, eu vou precisar checar se o ouvido de vocês é bom mesmo. Vamos ver. Então, ela diz uma frase e ela precisa completar. Então, aqui, ó. Ela vai dizer... Eu vou tocar o áudio. Eu não digo agora, tá? Ela vai dizer... Wet jacket. Jaqueta molhada. Wreck. Wreck it. Isso aqui eu não lembro. E red jacket. Jaqueta vermelha. Escutem. This red jacket is perfect. O que é que vocês acham que ela falou aqui das três? Red jacket. Red jacket. A terceira, né? Isso. Agora, escutem a frase inteira. This red jacket is perfect. Perfeito. Agora, vocês podem me ajudar a descobrir o que significa? Can you help me to discover what it means? This. Essa jaqueta vermelha é perfeita? Essa jaqueta vermelha é perfeita. Uau. Olha, usando o uau também, né? Uau. This red jacket is perfect. Essa jaqueta vermelha é perfeita. Uau, gente. Muito bom. Vocês são peras mesmo. Um. Sorry. Aí, ela meio que chama a atenção da amiga, né? Um. Sorry. Né? I like this color a lot. Escutem de novo. I like this color a lot. Agora, mais lento. I like this color a lot. Gente, uma curiosidade. A curiosity. Vocês sabem o que significa a lot? São duas palavras que só significam uma coisa. Do you know what means a lot? They are two words that means one. O que significa a lot? Ninguém sabe? Ou é palavra nova? Que não sabe e não tem problema. É só me dizer. Não, teacher. Não sabem? Yes ou não? Não. Não? Não. Não tem problema. Ok. Eu vou ensinar. Então, a lot. Anota aí na listinha. A lot, quando as duas palavras significam muito ou muita. Tá? São duas palavras que significam uma coisa só em português. Muito ou muita. É a mesma coisa de very. Very também é muito ou muita, né? V-E-R-Y. São sinônimos. Ok. Então, ela está dizendo I like. O que é I like? What means I like? Eu gosto. Eu gosto. This color. Dessa cor? Dessa cor. Exatamente. Cuidado para não confundir color com colar. Porque a pronúncia parece color, né? Mas é cor. Eu gosto. Professor. Oi. A lot é o que mesmo? Muito ou muita. Tanto faz. Muito. Tá? A lot. Então, I like this color a lot. Então, o que ele quer dizer aí, galera? What he meant here? Eu gosto muito dessa cor. Isso. Confirmando. Eu gosto muito dessa cor. Vamos ouvir. I like this color a lot. Now let's repeat with me. Agora vamos repetir comigo. I like this color a lot. Agora tudo junto. All together. I like this color a lot. I like this color a lot. Color a lot. Isso. Muito bom. This color a lot. Muito bom. Todos falaram bonitinho. Excelente. Ela chama a atenção da amiga, né? Sorry. I want to buy this jacket. Muito bem. Alguém sabe o que se... Bom dia, teacher. Oh, good morning. Bom dia. Oi. Eu entrei na hora que o senhor mandou o link e só tava eu e o perfil de moda. Aí depois o perfil que tava com o nome moda saiu e só ficou eu. Aí eu não entendi e foi nada. Pois é. Eu acho que é porque eu demorei um pouquinho a aceitar. Aí talvez dê algum problema. Desculpe. Mas o importante é que você tá aqui com a gente. Tá bom? Seja bem-vinda. Welcome. The important is you are here with us. Welcome. Seja bem-vinda. Bom. Vamos aqui, galera, tentar me ajudar a traduzir isso aqui agora. O que é o verbo want? I want. Quero. Eu quero. Isso. Quero. Cuidado pra não confundir com what. What é aquela. What? O quê, né? Não. Aqui é o one. N. Quero uma. Quero uma jaqueta. Eu quero comprar essa jaqueta. Isso. O verbo buy ou to buy significa comprar. Né? O que é esse to, professor? Nesse caso aqui, como ele tá antes do verbo, da ação, né? Ele significa só o Rzinho que a gente bota no final do verbo. Por exemplo, comprar, vender, partir. Se você tira o to no inglês, você tira o R no português. Em vez de comprar, se você tira o to no inglês, no português fica vende, tá? É só isso. Em outros casos, quando o to aparece em outras situações, ele quer dizer para. Não é o caso aqui. É só to buy, comprar. Então, eu quero comprar essa jaqueta. Vamos ouvir. Muito bem, gente. Tem algumas frases que são tops. Porque você pode usar essa frase para qualquer objeto. Essa é uma. Se eu quisesse dizer que, em vez de eu quero comprar essa jaqueta, eu quisesse dizer que eu quero comprar esse celular. Cellphone. Como é que vocês falaram em inglês para mim? I want to buy the cell phone. Cell phone. Cell phone. Isso. Se eu quisesse dizer que eu quero comprar um gato. Esse gato. I want to buy this cat. Um cachorro. I want to buy this dog. Eu quero comprar a escola de vocês. Olha só. Eu sou milionário. Essa é a escola. I want to buy this school. Isso. Só a pronúncia que, em vez de school, fica school. É som de U, tá? School. 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 Muito bom. Muito bom. Ok. Escolha a opção que significa comprar. Muito difícil. Very hard. Want to buy this old jacket. To buy. To buy. To buy. Comprar. Excelente. Very good. Sorry. Ela chama de novo a atenção da amiga. Já parece que não já é irritada, né? Sorry. What? Ela diz. What? O que ela falou? What she said? O que? O que? O que, né? Tipo assim, o que você quer, né? O que? What? What? This jacket is one hundred dollars. This jacket is one hundred dollars. Agora vamos tentar entender aqui. Vamos ouvir de novo primeiro. This jacket is one hundred dollars. This jacket is one hundred dollars. Ok. Primeira coisa. Sobre números. Especificamente sobre centenas. O que são centenas? É cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, seiscentos, até novecentos. Em inglês, gente, eles usam uma forma diferente para falar as centenas. Eles não têm uma palavrinha só para dizer as centenas. Cem, duzentos, não. Eles usam a palavra cem, que é hundred. Mas antes da palavra cem, ele bota a quantidade de cens que ele quer. É um cem, que corresponde a cem nosso, né? É dois cens, que corresponde a duzentos. Ou é quatro cens, que corresponde a quatrocentos. Não. É oito cens, que corresponde a oitocentos. Vocês estão entendendo? Então, esse número one é para dizer que essa centena aqui é cem. É só uma centena. Se fosse duzentos, em vez de one, ele diria two. Two hundred. Se fosse quatrocentos, em vez de dois, ele diria four. Four hundred. Deu para entender? É como se eles fossem dizendo uma centena, duas centenas, cinco centenas. Eles não dizem quinhentos, quatrocentos, trezentos. Tá bom? Vamos ver se vocês entenderam. Se eu quisesse dizer aqui setecentos, como vocês diriam em inglês? Seven hundred. Isso. Hunde. Hunde. Isso. Então, setecentos seria seven hundred. Sete centenas. Assim que eles falam. É estranho, mas a gente aprende. É fácil. Tá bom? Não dá para dizer só hundred. Porque é um cem que eles não vão entender quantos cens são. Tá? Ok. O que é que significa this? Quem lembra? Who remember? Essa. Esse ou essa? Sim. Jacket. Jaqueta. Ok. Is. É. É ou está. No caso, eu acho que aí é. Sim. One hundred. Cem dólares. Isso. One hundred dollars. Cem dólares. Essa jaqueta é cem dólares. Exatamente. Em outro contexto, ela até pode traduzir. Ah, essa jaqueta está cem dólares. Ah, naquele dia está. Mas nesse caso, eu acho que é é mesmo. Tá bom? Perfeito. Vamos ouvir aí. Vamos repetir. This jacket is one hundred dollars. Agora vamos repetir comigo, gente. Por partes. Todo mundo junto. This jacket. This jacket. This jacket. This jacket. Muito bom. Is one hundred dollars. Is one hundred dollars. Is one hundred dollars. Uau. Vocês são muito avançados, gente. Isso é muito bom. Vamos fazer bonito no dia lá com o irlandês, né? Vai ficar top. Muito bom. Então, quanto custa a jaqueta? Cinco dólares. Five dollars. One million dollars. Ou one hundred dollars. Cinco dólares. Cinco dólares. Em inglês seria? One hundred. One hundred. Exatamente. Dollars. Muito bem. Gente, vocês já viram dólar pessoalmente? Eu tenho um aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Não. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, porque está embaixo de um livro. Ai, meu Deus. Sai não. Espera aí, gente. Não tem um monte de livro em cima. Olha aqui. Uma nota de um dólar. Elas não são muito bonitas, não, porque elas são tudo quase a mesma cor. Elas mudam um pouquinho a cor. Tem umas mais rosadas. Tem umas mais verdes. Quanto vale um dólar? Ah, boa pergunta. Agora, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui no site. É só botar no Google dólar real. Que ele diz a cotação. Dólar real. De um para o outro. Está 5,22 hoje. Então, esse dólar aqui, para mim, se eu fosse trocar no banco, eu receberia 5,22 reais. Vale muito mais do que o real. O dinheiro deles é mais poderoso. E existe uma tradição. Isso aqui eu ganhei de uma aluna uma vez. Ela foi para os Estados Unidos e ela me disse. Professor, existe uma tradição que quando um amigo dá um dólar para outro amigo, esse dólar serve de amuleto de sorte. Então, vai trazer sorte para o senhor e muito dinheiro. Então, eu coloco aqui do meu lado, na minha mesa. Para ele trazer muita sorte. Então, um dia, quem sabe, eu não consigo comprar uns dólares aí. E eu dou para vocês, só para vocês não gastarem. Mas para vocês guardarem como um amuleto de sorte. Muito bem. Vamos lá. Um dia. Um dia. Não vou prometer que é muito dinheiro. Cada dólar é 5 reais. Mas um dia, quem sabe. Muito bem. Vamos voltar aqui. Vocês estão vendo a tela ainda aí, não estão? Sim. Ok. Beleza. Deixa eu só voltar para a minha tela aqui também. Espera aí. Ai meu Deus, cadê? Porque eu não posso clicar na tela de vocês que ele não avança. Eu tenho que clicar na minha tela do... Meu Deus, será que eu fechei? Não, fechei não. Que está aparecendo para vocês, né? Sim. Tem um monte de janela aberta aqui. Espera aí, gente. Paciência com o Tite. Fala meu Deus, cadê? A Libra vale quanto? A Libra vale muito mais. Ela é bem mais cara. Eu acho que ela deve valer 6 ou 7. É mais poderosa do que o dólar ainda. Ela na França é Libra? Não, a Libra é na Inglaterra. No Reino Unido. No Reino Unido, tá? Eu vou... A próxima aula eu vou falar sobre o Reino Unido para vocês. Vocês vão entender bem direitinho o que é o Reino Unido. Eu prometo que eu vou falar sobre a bandeira deles. Então ninguém falte... Próxima aula, amanhã, né? Vou falar sobre as bandeiras do Reino Unido, o dinheiro do Reino Unido. Vou falar da Irlanda também, porque a gente vai trazer o áudio. E o euro. E o euro também. Geralmente é 6 reais. O euro e as Libras são os mais fortes. O dólar fica um pouquinho abaixo. Mas o dólar, como é o mais popular no mundo todo, as pessoas preferem usar o dólar, assim como moeda internacional, né? Para fazer grandes compras. Então o dólar, o euro e as Libras são os mais fortes. Os mais conhecidos também, né? It is very expensive. Muito bem. Vamos continuar aqui, né? Nossa aula termina só para eu me orientar. 9 e meia. Temos 20 minutinhos. Pronto. Dá tempo. Bom, então. It is very expensive. Alguém lembra o que significa só o it, gente? Alguém lembra? O expensive? Não, primeiro só o it. Essa primeira palavrinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. O x é tudo que é com x lá, eles falam com x, assim. Isso, exatamente esse som. Mas o it aqui, o que é que significa? Quem lembra? It. Quando a gente se refere a animais e objetos, geralmente a gente traduz como? Ah, tá. Eu escutei egos. It. It. Significa ele ou ela, tá? Ele ou ela. Nota aí, gente. Vocês não podiam ter esquecido isso, não. Isso é muito importante. Às vezes dá para traduzir como isso, mas não é a tradução original. Geralmente é ele ou ela para objetos ou animais. Se eu falo do celular, ele está velho. Ou se eu falo da água, a água está... Ela está gelada. Então é it. Good morning. Good morning, Carlos. O que foi, meu amigo? Você chegou agora, amigão? O que foi? Teve algum problema? É. É que eu pensei que o senhor ainda estava... Ainda de greve. Aí eu pensei que o senhor ia ter aula hoje. Mas desculpa aí, viu, professor? Sorry. Não, não tem problema. O importante é que você está aqui com a gente. Eu senti sua falta. Muito bem. Olha sempre lá no grupo. Olha sempre, tá? Na dúvida, dá um checadinho sempre para não perder, né? Às vezes. Sem querer a gente perde sem querer. Eu sei que não foi intenção, não. Bom, vamos lá. Então, o it, gente, é ele ou ela. E o es, que a gente acabou de falar. O que é que significa o es mesmo? É. É ou está. Sim. Então, aqui ele está falando, provavelmente, de um objeto ou de um animal. O que é que vocês acham? Ele estava falando de um objeto ou de um animal antes? Objeto. Qual era o objeto? Galera. Ele estava falando que era até red. Jaquete. Descila aqui. E aí? Muito bem. The red jacket. Exatamente. Então, it is very expensive. Ele não disse o nome jaqueta porque ele não quis repetir. Então, como jaqueta é um objeto, ele pode trocar por ele ou ela. No caso, ela. A jaqueta. It. Ela é very. Very é igual a lot. O que é a lot? Lot. O que é a lot? Muito ou muita. Isso. Então, very. E o a lot significa muito ou muita. Não esqueçam, tá? Tanto que faz very, eu posso dizer it is very expensive. Ou it is expensive a lot. A diferença é que o a lot geralmente vem no fim da frase. E o very vem no meio da frase, tá? E expensive, como eu já falei, é caro. Ou cara. Muito caro. Muito bem. Vocês já compraram alguma coisa muito very expensive na vida de vocês? Que vocês tiveram que economizar muito? Não. Ainda não? Tem alguma coisa muito expensive, very expensive que vocês querem comprar pra vocês? Um objeto? Very expensive. Que ainda não conseguiram comprar, mas querem comprar logo? 100 bolas. Uau! 100 bolas? 100 bolas? Uau! 100 bolas? É, professor. Eu só tenho só uma coisa. Que eu comprei, que é cara. O quê? What? Mas foi com a ajuda de algumas pessoas. Ah, sim. Qual foi? Que objeto? What? Pra comprar uma sanfona. Uau, man. Do you play sanfona? Você toca... Acho que eu já vi tudo na TV. Eita, quando tiver apresentação, manda o link pra gente ver, viu? Manda o horário. Eu tava até tocando o sanfona com uma pessoa, acho que era o teu tipo. Uau! Muito bom, Carlos. Congratulations. Parabéns. Muito bem. Professor, vai ter atividade pra casa hoje? Vamos. Vamos sim. Mas eu vou dizer só no final, tá bom? Vamos correr agora, gente? Só por causa do tempo? Desculpa. Vamos lá. Porque tá muito apertadinho o tempo hoje, tá bom? Vamos lá. Então, repitam aqui comigo, ó. It is... Expensive. Isso. Beleza. Eu vou tocar o áudio e vocês vão dizer a frase inteira, tá bom? Assim que ela parar de falar, vocês podem começar. Vamos lá. It is very expensive. You. It is very expensive. Yes, muito bom. Very good. What? Ela diz... What? O que é o what? What? O que é o qual? O que é o qual? Nesse caso, eu acho que ela tá dizendo o que, né? Yes. What? Sorry. You do not need a new jacket. Pronto. Quando vocês encontrarem essas duas palavrinhas, do not, ou ela junta, que é don't, tanto faz, né? Do not ou don't, quer dizer não. Ela tá negando alguma coisa. Então, sorry. You do not need. O que é need? Alguém sabe? Precisa. Isso. É o verbo precisar. Você não precisa a new jacket. O que é que ela não precisa? Você não precisa de uma nova jaqueta. Ela não precisa da jaqueta. Isso. Ela não precisa de uma nova jaqueta. Né? You do not need a new jacket. Sorry. You do not need a new jacket. Escutem de novo. Sorry. You do not need a new jacket. Agora vocês. You do not need. You do not need. You do not need. You do not need a new jacket. Isso. Você já se avançar. Não me esperar. Né? Vocês danaz. A new jacket. A new jacket. A new jacket. Ah, muito bom. Muito bom. Perfeito. But Lily, today is my birthday. Escutem de novo. Listen aí. But Lily, today is my birthday. Once more. Mais uma vez. Opa. But Lily, today is my birthday. Ok. Gente, o que é but? Alguém lembra o que é but? Mas. Isso. É o mas. Que é uma palavrinha que você... Contraditória, né? Quando você tá dizendo uma coisa, mas depois você muda de ideia. Por exemplo, eu gosto de sorvete, mas eu não posso tomar. Tô gripado, né? Então é esse mas. But Lily... Eu já sei a frase. Mas segura aí, amigão. Eu sei que você sabe. Segura aí. Só pra praticar um pouquinho com quem não sabe ainda, tá bom? Obrigado. Today. O que é today? Hoje. Hoje. Is. Is. É. Mai. Ele. Mai é meu. 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 Meu ou minha, né? Birthday. Day. Aniversário. Parece que é parabéns. Isso. Aniversário, né? Birth. Quer dizer nascimento. E day. Quer dizer dia. Então a gente traduz como aniversário. Dia do nascimento, né? O aniversário. Então... But Lily, today is my birthday. Ela diz... Mas Lily, hoje é meu aniversário, né? But Lily, today is my birthday. Vamos aqui, gente. Repetir comigo só aqui, ó. Today is my birthday. Today is my birthday. Hum. Muito bonito. Porque birthday é bem difícil de falar, mas vocês acertaram. Birthday. Birthday. Me. My birthday. Tá? A aula tá do nada e eu saí da aula. Ok. Vamos lá. Escolha a opção que significa aniversário. Muito difícil. Very difficult. Birthday. 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 Muito bem. Very good. Yes. It is. Aí o que ela diz aqui? Confirmando. Yes. It is. Sim. Sim o quê? Sim. Ok. Mas sim o quê? É isso. Isso. Esse it, ela tá falando de uma coisa. Não é uma pessoa. Então é o aniversário, né? Sim. É. Porque às vezes esse erês, o it is, pode ser traduzido os dois juntos apenas como é. Também é uma confirmação. Também pode, tá? Sim, erês. É. É seu aniversário. Entre aspas, né? And you are my best friend. Ok. Agora, listen again. Escutem de novo. And you are my best friend. Ok. Ok. E o que ela tá dizendo aí, meu povo? My people. E você é minha melhor amiga. Isso. O and, que significa ir. Você ou vocês. O are. Quer dizer, é ou são. Nesse caso é é, porque só tem ela, né? É. My. Meu ou minha. Best é a melhor. O melhor é melhor, né? Best. The best. O melhor é melhor. E friend, amigo ou amiga. Então, perfeita a tradução. And you are my best friend. And you. Ela fala, tem uma ênfase, né? You are my best friend. Ok. Se eu quisesse bajular o teacher e dizer, e você é meu melhor professor. Como é que vocês me bajulariam? And you are your best teacher. Best teacher. Pronto. Muito bom. And you are my best teacher. Isso. Muito bom. Adorei essa bajulação forçada, né? Que eu obriguei vocês a fazer. Muito bom. Gostei. I appreciate. Ficou engraçado. Yes, I am. Bom dia, teacher. Bom dia, Danilo. Danilo, foi que aconteceu, meu amigão? Teve algum problema pra conectar? Chegou agora, homem? Não, eu tava tentando entrar, porque o senhor não mandou mais cedo. Sim. Tá muito baixo, Danilo. Tenta... Ah, tá bom. Tudo bem. Muito bem. Vamos lá. O importante é que você tá aqui com a gente. Que bom. Então, yes, I am. Depois você revisa essa aula no YouTube, tá bom, Danilo? Depois você vai acessar no YouTube ela. Eu vou salvar mais tarde. E você assiste de novo, tá bom? Professor, amanhã vai ter aula. Amanhã nós teremos aula. Normal, tá bom? Sim. Graças a Deus. Eu vou falar que a gente tá vendo esse aplicativo. Fala de novo, Danilo. Eu não entendi. Tá ruim hoje o áudio. Eu falei assim, aplicativo. Ah, muito bom. Agora sim, vai ficar top. Muito bom, gente. Então, ela diz assim. Primeiro, só pra recapitular, né? Antes, a amiga diz assim. And you are my best friend. Você é minha melhor amiga, né? Aí ela confirma. Yes, I am. O que é que ela tá dizendo aí? Sim, eu sou. Isso, lembrando. Sim, eu sou. Isso. Lembrando que am significa sou ou estou, né? Nesse caso aí fica melhor sou, como vocês falaram. Sim, eu sou. Yes, I am. Vamos repetir? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Isso. Se eu quisesse dizer que eu não sou, nesse caso aí, nós não usamos don't. Com M, eles só aceitam not. Então, yes. Cadê? Deixa eu botar aqui. No. I am not. Só por curiosidade. Se ela quisesse dizer que não era, ela diria assim. No, I am not. Eu não sou. Vamos repetir comigo? No, I am not. No, I am not. No, I am not. Isso. Yes, I am. Positivo ou negativo? No, I am not. Muito bem. And you can buy. Aí, ela diz assim. And you can buy. Vocês sabem o que é o verbo can? O que significa? What it means? Alguém sabe? Alguém conhece esse verbo? Não. Esse é o verbo poder. Poder. Eu posso, eu não posso. Você pode, você não pode. Então, vamos tentar entender o que significa a frase inteira. And you can buy. O buy a gente já viu lá no começo. Vocês sabem, né? O que é buy? Comprar. Comprar. E você pode comprar. Isso. E aí, ela diz. E você pode comprar, né? Ela já está explorando a amiga aqui, né? Vamos repetir comigo agora. Muito bom. Os outros. Uau. Então, não esqueçam. Sempre que você precisar dizer poder, eu posso, ele pode, nós podemos, é can. Tá bom? Can. E a negativa de can é com not também. Can not, tá? Não usa don't nesse caso. Tem alguns verbos que usam don't, outros não. Então, when you can é can not. Negativa. Se você quiser dizer negativa, né? Eu não posso, é can not junto, tá? Só por curiosidade. Professor, hoje é a nossa primeira aula, né? Depois das férias. Ui, desculpa. Oi? Hoje é a nossa primeira aula depois das férias, né? Sim, é a nossa primeira aula depois das férias, exatamente. Do segundo semestre. Bom, gente, se expensive é caro, cheap vai ser o contrário. Seria o quê? Barato. Barato ou barata. Sim, exatamente. Então, o que ela está dizendo aqui? A cheap jacket for you. Está barato? Vamos olhar para as palavras, exatamente na sequência. Vamos lá. A cheap jacket for you. A barata, jaqueta. O A significa um ou uma. Não se confundam com o português, tá bom? Cuidado. Uma jaqueta barata para você. Isso. Uma jaqueta barata para você. Quem falou aí? Foi Gael. Gael. Foi Gael, né? Jaqueta barata. Sim, que não é cara. No sentido de que não é cara, né? Uma jaqueta barata, baratinha, né? Para você. A cheap jacket for you. Legal do que você apresenta. Cheap. Vamos repetir comigo aqui. Cheap. 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 Isso. Isso. Não digam cheap, tá? É som de T. Cheap. Cheap. Isso. Cheap. Cheap. O for quer dizer para, né? Tanto o for quanto o to, eles significam para. Então, a cheap jacket for you ou a cheap jacket to you. Tanto faz, tá bom? Muito bem. A cheap jacket for you. Muito bem. Uma pergunta. Atenção. O presente de aniversário da Lily para Zari será uma jaqueta vermelha cara, uma jaqueta barata ou um montão de dinheiro? Uma jaqueta barata. Opa, cliquei sem querer, gente. Eu fui só clicar na tela aqui e apertou foi aqui. Mas vocês acertaram, né? Uma jaqueta barata. Foi mal aí, viu? Não olhem para a resposta que eu apertei aqui, não. Muito bem. Uma jaqueta barata é a resposta correta que vocês disseram. Excelente. Bom, agora eu quero que vocês encontrem os pares. Por exemplo, aniversário em inglês. Birthday. Vamos repetir comigo a pronúncia certinho, ó. Birthday. Birthday. Isso. É quase como se mordesse a língua, ó. Quando chega no TH, ó. Atenção para a minha língua. Olha a vergonha que eu vou passar para ajudar vocês. Olha como eu sou legal. Birthday. Dá uma paradinha mordendo a língua devagar, né? Birthday. 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 É isso. Muito bem. Amiga. Friend. 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 Amiga ou amigo, né? Loja. Store. Star. 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 E isso? Hoje. Today. 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 Vermelho ou vermelha? Red. Ah, vocês são tops. Eu recomendo vocês depois assistir essa aula de novo, praticar, né, no YouTube, tá? Eu vou fazer a chamada chamando mesmo, tá, gente? Só um minutinho. Peraí. É porque senão dá um trabalho para mim copiar depois. Nós estamos no sexto B, né? Rapidinho, eu prometo. Sexto A. Sexto B. Vamos lá. Digam present quem eu chamar, tá bom? Vamos lá. É... Ana Cristina. Ana Júlia. Ana Lívia. Antônio Danilo. Present. Present. Isso. Antônio Gabriel. Carlos André. Carlos Lindenberg. Present. Uau, muito bom. André e Carlos Lindenberg estão aí, né? Professor, o senhor já me chamou? Qual é o seu nome? Ana Lívia. Ana Lívia Chamei. Vou botar aqui, viu, Lívia? Presente. Pronto. Cícera Yasmin. Carlos André está presente também. Carlos André eu coloquei, viu? Obrigado. Cícera Ariel. Cícera Yasmin e Cícera Ariel. Cosmo Rafael. Daniel Vinícius. Present. Ok, present. Ed Gleeson. Gael está aí, né? Gael participou bastante. Parabéns, Gael também. Todo mundo, né? Participou muito. Johnny. Franklin. João Gabriel. João Pedro. Paulo. Present today. Present today. João Gabriel e João Pedro, é, também? Yes, yes. Ok. Jonas Souza, que eu chamei, pode sair, tá, gente? Fica avançado. Jonas Souza, present. Ok. Jonathan Levy. Goodbye. Jonathan Levy. Posso sair, então, né, professor? Pode. Se já deu presença, pode, tá bom? Jonathan Levy. Letícia Ferreira. Maria Beatriz. Present. Present. Ok. Maria Clara Ferreira. Maria Clara Nunes. Maria Clara Santos. Maria Clara Souza. Maria Eduarda de Souza. Maria Eduarda, não, né? Maria Janaína, nascimento. Maria Vitória da Silva. Present. Maria Vitória, present. Ok. Matheus Henrique. Misael. Rafael Bezerra. Present. Present. Ok. Rayane da Silva. Samuel Alves. Suzane Leite. Presente. Presente. Rafael e Suzane, né? São presentes. Ok. Vitória do... Samuel. Samuel. Desculpa, é, coloquei aqui Samuel Alves, né? Beleza. Vitória do Santos, tá aí? Present. Ok, present. Vitória Nathalie. Nathalie, desculpa. Yasmin da Silva. Yasmin Gomes. E Vitória Kathleen. Ok, meus amigos. Muito obrigado. Adorei aula com vocês. Espero vocês amanhã, tá bom? Bye bye. See you. Bye bye. Pronto. Repasse a atividade no grupo. Boa, atividade é só traduzir esse texto que a gente passou hoje. Mas eu vou mandar o slide pra vocês copiarem no caderno e traduzir, tá bom? Frase por frase. Mas eu vou explicar lá, tá bom? Manda foto, professor. Eu vou mandar. O senhor vai mandar atividade, é só a gente traduzir ou precisa mandar foto pro senhor de novo? Vai mandar atividade, né, professor? Eu vou mandar atividade com todas essas frases que a gente estudou hoje. Vocês vão traduzir, copiar em inglês e traduzir em português e me mandar a foto. No caderno, tá bom? Eu mando daqui pra meio dia. Eu tenho aula agora, mas eu mando, tá? Bye bye. Professor, se for muito difícil, eu vou fazer só a metade de conceito, tá bom? Mas você consegue, amigão. Você consegue. Eu lhe ajudo se você precisar, tá bom? Tchau, tchau. Bye bye. E três aulas ocorridas. Para aqui a granação. Ok. E três aulas. E três aulas.